Olá, boa tarde, boa noite, bom dia. Não sei o horário que você está vendo esse vídeo. Aqui quem fala com você é Alberto Alvim. E hoje eu vim aqui compartilhar com você um novo projeto. Eu e minha família estamos desenvolvendo agora no ano de 2019. Projeto inovador, com mentalidade e uma visão de crescimento, que é o projeto da Amacar Paris. Eu acredito que é um projeto que realmente é revolucionário. É um projeto que dá oportunidade a todas as pessoas para desenvolverem o seu trabalho e receberem por mérito daquilo que ele desenvolve. Estou muito feliz e agradecido por estar aqui compartilhando com você essa rica oportunidade. Primeiro, quem é a Amacar Paris? A Amacar Paris é uma distribuidora de cosméticos e perfumes importados das grifes mais famosas do mundo. Então ela trabalha com a revenda, com a distribuição desse perfume e convida pessoas, e cosméticos também, né? E convida pessoas a trabalharem com ela e terem os seus ganhos de acordo com os seus méritos, de acordo com a sua produtividade, tá? E hoje eu e minha família estamos envolvendo nesse negócio, tem dado bons resultados. E nada mais justo do que compartilhar com as pessoas, porque quem compartilha multiplica. E mais abençoado é aquele que dá do que aquele que recebe, não é verdade? Bom, eu quero primeiro iniciar um pouquinho falando sobre a forma de ganho da Amacar Paris. Ela tem três formas de ganho. A primeira é a revenda. Na revenda você tem 100% de lucro de todos os produtos. Então todos os produtos, uma vez cadastrado na empresa Amacar Paris, você tem 100% de lucro em todos os produtos que você adquire, que você compra na empresa para a revenda. Então é 100% de lucro. Você pode chegar até a 150% de lucro na revenda dos produtos da empresa, que é produtos de altíssima qualidade, tá? A segunda forma de ganho é através do consumo. Você pode fazer um grupo, eu chamo de clube de consumo inteligente, onde as pessoas da sua network, do seu convívio, eles fazem um acordo e dizem, olha, todos os meses nós vamos comprar produtos dessa empresa e vamos convidar outras pessoas para comprar também. Desta maneira, todos são bonificados, porque conforme as pessoas, você e as pessoas que consomem os produtos da marca Amacar Paris, elas são beneficiadas, comissionadas, elas são premiadas através de um sistema de ganhos, onde ela recebe um comissionamento, o valor em dinheiro, direto na sua conta. Em dinheiro, não em produto, em dinheiro, tá? E a terceira forma de ganho é através de um grupo de vendas. Você faz uma equipe de vendas e vocês trabalham juntos na distribuição, na venda, na propaganda desse produto e com isso você é beneficiado, tá? Hoje nós estamos construindo a nossa rede e o meu objetivo é alcançar quatro pessoas expostas que realmente queiram fazer esse negócio para que eu possa ajudá-las a alavancar a sua vida financeira, sair do buraco, reconstruir a sua vida financeira, pagar as suas dívidas, sair do nome do SPC, do Serasa e poder tocar a sua vida, fazer o financiamento da sua casa própria, comprar do seu carro, fazer a viagem dos sonhos. E eu quero convidar você a estar fazendo parte comigo dessa grande empresa, eu acredito que fará diferença na sua vida. Se para você faz sentido fazer parte de uma empresa que reconhece você como um grande, com o seu grande potencial, que você realmente acredita que a empresa pode te dar uma oportunidade para você sair dessa situação talvez constrangedora e dar uma situação melhor para você e para a sua família e que ela também, ela quer dar a você um título, um título de sócio, de participante dos lucros da empresa, eu quero convidar você a fazer parte. Você pode clicar aí no inscrever-se e pode deixar abaixo aí também o seu comentário ou sua solicitação que nós entraremos em contato. Ou você pode também clicar, vou deixar um link aqui embaixo no histórico, vou deixar um link, onde nesse link você pode clicar e vai falar direto comigo no WhatsApp e a gente vai poder trocar ideias, tirar as suas dúvidas e talvez também até cadastrá-lo na nossa equipe, pois eu quero crescer com você, eu quero ver você lá no topo e quero ajudar você a alcançar esse topo, tá bom? Vem para a Amaca Paris, lugar de gente feliz. Vem, 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 é isso aí gente, até a próxima!